Música Uma moto vermelha aí companheiro, você tá baleado aí companheiro? Você não tá baleado, baleado Avança aí, avança os companheiros com o retalho, o retalho, só tá mais que baleado no QTH Você começa a entrar no retalho Da janela dessa viagura, dia a dia na rua, veja a realidade dura que poucos atoram A verdade nua e crua e negro, acha que é o mel, patrulha a localidade, som de amaldade é cruel Leituras de ferro e céu, que faz culto erudito, som de ferro e céu, te deixa frio e esquisito Ele quer ser PM, só em um dia tá fardado, entrego com um bag, tu quer ter a vida de um soldado Você serve o estado, não passa de um numeral, a morte anda do lado, amaziado como um funeral Se a tragédia ocorre quando é corado, e o gozo natural é abrir mais uma vaga no concurso Todos sonhamos em ser heróis na guerra, mas veja a rapa capotando quando o motorista erra Todos sem cedo, cedo, moito, mento pra família, lutam com bravura, perseguem uma quadrilha Foi só um dia normal de soldado, faça a sua falha e o coturno tá bem lustrado Sozinho no canto, um tanto calado, o canto é enfermo por dentro engasgado Sei que fingi errado, o que provoca tanta zia, que sufocam o passado, onde morava a fantasia Um dia de soldado, descreveria um bocado de romance, de tragédia, visão acima da média Mas sempre calada, estratégia, que o impacto, o artelo mira primeiro, não pega o que destaca Destaca, temeia, vira perito, tem ordem unida, aprende a marchar no gredo, tá pronto pra avenida Que são frias, tipo leis, diretriz, operação, sua opção é ser feliz ou ter razão Se quiser ter razão contra quem tem experiência, na PM a dignidade irmão é a melhor ciencia Respeite a vivência do antigão calculista, seu coração tem vibração até o nome tá na lista Da investigação, cê tá na frente do capa preta, sua indagação sem provação ninguém respeita Sujeito opinião de quem olha de cara feia, aceita que tem um pé na rua, o outro na cadeia Foi só um dia normal de soldado, faça a sua falha e o coturno tá bem lustrado Sozinho no ganto, um tanto calado, tanto é ferro, por dentro engasgado Engasgado, sei que fingir rápido, o que provoca é fantasia O que sufoca é o passado, o que morava é fantasia Se uma família não entende o que sucede, o cara que tu vira fica puto, nunca cede Sem blood irritado, está se auto-destruindo, um cara que era agitado, que só andava sorrindo Te apresentaram um mundo novo, não fraterno, de novo, de novo, dá um passeio no inferno Admirava um soldado, um amigo para a vida, morreu domingo passado, outro tiro suicida Dentro da viatura, viadura, ruptura, entro que é real e a caricatura Da literatura, da subcultura, que fala que é ditadura, combater o mal, dizem que é tortura Toda essa estrutura, pai de idolatria, que do lado, quem maltrata, imara Pai de família e quem trata com amor a padre, sem apostasia É tratado, corra o corpo, quem vive em fantasias Foi só um dia normal de soldado, faça a sua falha e o coturno tá bem lustrado Sozinho no ganto, com tanto calado, tanto referu por dentro engasgado Sei o que fingir errado, o que provoca tanta ansia O que sufoca é o passado, onde morava a fantasia